A trabalhada continua, mesmo eu sendo casado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Tô com o comboio da fura, cheio de mulher do lado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Tô com o comboio da fura, cheio de mulher do lado Eu vou, eu vou, eu, 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 eu vou te falar o que o bonde vai fazer Eu, 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 eu vou te falar o que o bonde vai fazer Sim, 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 que só Nóis Sim, isso é nóis em burra